Eu acredito que daqui, não muito tempo para frente, nós vamos ter no Brasil realmente o que a gente chama de agricultura de precisão, que é o plantio, é a adubação e é a correção do solo e o entendimento do solo através das análises de forma de agricultura de precisão com taxa variável. Quando isso acontecer, nós estamos totalmente preparados para trazer para o agricultor claramente quais as variações que ele precisa fazer em cada ambiente específico ou em cada grid do mesmo talhão que ele planta. E isso é uma grande evolução que a gente está chegando. Então eu vejo que a agricultura tem muito ainda para melhorar, mas com pequenas coisas, pequenos ajustes a gente consegue evoluir muito mais.